Gente, voltando aqui àquela coisa de para quem, esse vídeo é feito especialmente para quem quer aprender a cantar, desenvolver a sua capacidade, a sua inteligência musical, o seu ouvido. É possível se cantar nos sete tons, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e também tanto em grave quanto agudo. Aqui, por exemplo, eu vou cantar uma música executada num playback apenas com violão. Não estou usando um ponto de retorno, ou seja, portanto, mais difícil para quem está interpretando, porque tu não tem retorno. E muitas vezes o instrumento pode te distrair e fazer com que tu desafine. Então, quanto menos instrumentos tiver o playback e mais tu puder ouvir tua voz, melhor. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada, querido, me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho e perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Vou ser linda Mas eu me distraio olhando em cada rosto Cada mundo tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de um lugar de um lugar de um lugar de um mato verde Um lugar de um lugar de um lugar de um lugar red Um lugar de um mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Pra ver o sol nascer